A Polícia Federal prendeu hoje 10 pessoas na terceira etapa da operação Carne Fraca. O principal alvo da investigação dessa vez é a BRF, maior exportadora de carne de frango do mundo. Segundo as investigações, a empresa fraudava laudos para impedir as fiscalizações. Os presos chegaram em Curitiba no fim da tarde. Na lista está o ex-diretor-presidente global da empresa, Pedro de Andrade Faria, e o ex-vice-presidente, Hélio Mendes. A BRF é dona das marcas Sadia e Perdigão. Segundo a polícia, a empresa adulterava exames de laboratório. Quatro fábricas da BRF teriam fraudado laudos sobre a presença da bactéria salmonela em alimentos. Com isso, podia exportar produtos sem nenhuma restrição por parte da fiscalização. Uma das principais testemunhas dessa fase é Cristiane Liberte, dona de uma granja em Carambeí, no interior do Paraná. Ela contou aos investigadores que tinha contrato com a empresa para a criação de frangos e que, há dois anos, recebeu da empresa um lote de 46 mil pintinhos contaminados com a bactéria salmonela pulorum. Ela não teria sido a única a receber os animais infectados. Ela disse também que o problema foi negligenciado pela BRF. O juiz que autorizou as prisões destacou que isso fez com que houvesse o abate regular de aves contaminadas e sua ilegal destinação para o consumo, em vez de sofrer o descarte sanitário. Se operava um sistema de fraudes bastante complexo dentro da própria empresa, no sentido de fraudar os laudos laboratoriais e, com isso, burlar a fiscalização, burlar a atuação do Ministério da Agricultura. A BRF disse que está à disposição para todos os esclarecimentos. Afirmou também que no lote com 46 mil pintinhos, não foi constatada a presença da bactéria salmonela, e sim em outros lotes no mesmo período na cidade de Carambeí. E as autoridades foram informadas. Por causa das denúncias, o Ministério da Agricultura suspendeu as exportações dos frigoríficos envolvidos nas denúncias. Ainda sobre esse caso, além das suspeitas levantadas no Paraná, uma segunda denúncia foi fundamental, segundo a polícia, para descobrir a fraude. Uma ex-funcionária entrou na justiça alegando que havia sido pressionada para alterar os laudos e apresentou as mensagens que confirmam. A direção da empresa sabia de tudo. Foi neste frigorífico em Rio Verde, interior de Goiás, que surgiu a outra denúncia contra a BRF. Uma funcionária entrou com a ação trabalhista contra a empresa em 2012. Ela disse à justiça que era obrigada pelos chefes a falsificar os laudos sanitários. Ela foi coagida a alterar resultados de exames laboratoriais para se adequar a parâmetros exigidos pelas entidades de fiscalização. No e-mail entregue à justiça, a funcionária alerta. Está acontecendo muito esses pedidos de alterações nos resultados. Corremos o risco de ser pegos. O chefe responde. Ok, cuidaremos mais. Segundo as investigações da Polícia Federal, os laudos eram falsificados para esconder a salmonela, uma bactéria comum em carnes de ave. Em nota, o Ministério da Agricultura disse que o preparo reduz os riscos por causa das altas temperaturas nas frituras e no cozimento. O esquema lesava consumidores de 12 países que compravam frango e peru dessas unidades. O Brasil exporta para quase 140 países. Técnicos de cinco laboratórios, três deles credenciados no Ministério da Agricultura, foram indiciados. Na Bolsa de Valores de São Paulo, as ações da companhia caíram quase 20% nesta segunda-feira. A BRF afirma que em nenhuma das denúncias há risco para a saúde pública e que a empresa mantém rigorosos processos para garantir a qualidade e a segurança dos alimentos. Sobre a denúncia da ex-funcionária, disse que tomou conhecimento e adotou medidas internas.